Hoje no Saber Direito, o assunto é direito do seguro. Quem te explica tudo sobre a matéria é o advogado especialista no tema Maurício Silveira. No curso ele ensina as noções elementares, a estrutura econômica do seguro e a legislação da matéria. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, estamos aqui em mais um Saber Direito. Hoje nós estamos indo para a nossa quarta aula sobre o contrato de seguro. E hoje vamos abordar as questões relativas ao instrumento do contrato. Nós já falamos em aula anterior a diferença que existe entre o contrato, que é a relação obrigacional, e o instrumento, que é aquele documento que registra a existência e as condições desse contrato. Hoje nós vamos falar desse instrumento, que no caso do seguro se denomina a pólice. Muito bem, a pólice, ela é escrita, ela é feita exclusivamente pelo segurador. É diferente do que acontece nos contratos de um modo geral. Porque se eu vou fazer um contrato com um determinado indivíduo ou com uma empresa, é natural que haja uma troca de minutas de informações que vão constituindo aquele instrumento para que ele seja, no final, o produto, o resultado do interesse de uma parte e de outra parte. Eu faço sugestões, eu consigo promover modificações naquele instrumento. No caso do seguro, como acontece com outros contratos, como o bancário e tantos outros, o que existe é uma escrita do contrato exclusiva por parte do segurador. Eu vou receber aquele contrato pronto e concordar ou não concordar. E isso quando tenho essa possibilidade. Porque tratávamos em aula anterior da situação em que muitas vezes eu recebo esse contrato muito tempo depois dele ter sido celebrado. Eu vou receber a pólice, às vezes, já com alguns meses de vigência. Então, quando eu recebo aquele instrumento, eu estou tendo o primeiro contato com aquele documento, já estando o seguro vigente por tanto tempo. Então, esse instrumento que é feito unilateralmente pela seguradora, não por outra razão, nem poderia ser diferente, ele deve ser interpretado em favor do segurado. Existe um princípio que rege o contrato de seguro desde a sua existência, que é o princípio do indúbio pró-segurado. Ou seja, na dúvida, resolva-se em favor do segurado. Daquele que não escreveu o contrato. Daquele que recebeu o contrato pronto. Há muitas dúvidas que surgem da leitura e da análise do contrato de seguro. É um contrato que, por excelência, ele é escrito de um modo que o segurado tem dificuldade de compreender. Muitas vezes, são grandes corporações, são empresas que possuem departamentos jurídicos, que estão habituadas a lidar com esse formato, contratos, e não conseguem compreender o contrato de seguro. Então, é um contrato difícil de compreender. E é bom que fique frisado. Esta obrigação de clareza é da seguradora, porque o segurado não participa da formação desse instrumento. Ele recebe pronto. O contrato de seguro, ele tem uma particularidade que o torna especialmente difícil para a compreensão daqueles que não estão habituados com este tipo de documento. Porque ele é estruturado do seguinte modo. Ele possui o que se denomina de condições gerais, depois condições especiais e, por fim, condições particulares. Eu vou lhe explicar exatamente o que constitui isso, do que se trata isso. Veja só, o contrato de seguro, ele tem determinados ramos. Então, por exemplo, o automóvel é um ramo. O seguro de riscos de engenharia, outro ramo. O seguro de vida, outro ramo. Dentro desses ramos, nós temos modalidades muitas. Então, por exemplo, eu tenho um seguro de responsabilidade civil. É um ramo. Dentro do seguro de responsabilidade civil, eu vou ter várias modalidades. Então, algumas delas. Eu vou ter o seguro garagista, que é para estacionamentos, que é para aqueles segurados que lidam com a movimentação de veículos que não são seus. Eu vou ter um seguro de responsabilidade civil do empregador, que vai garantir especificamente os riscos que estão relacionados à relação de empregado e empregador, no que diz respeito a danos que possam gerar a responsabilidade do empregador. Nós temos, enfim, seguros de responsabilidade civil profissional, que são contratados por médicos, que são contratados por advogados, por dentistas, para situações em que ele possa causar algum tipo de dano, de lesão em um consumidor dos seus serviços. Muito bem. O que vai acontecer? Vamos pegar esse exemplo do seguro de responsabilidade civil. O que vai acontecer? Neste caso, o seguro tem uma regulamentação geral, que é a regulamentação para o seguro de responsabilidade civil. Então, todo seguro de responsabilidade civil terá condições gerais equivalentes. depois, eu vou ter condições especiais que vão abordar especificidades daquela modalidade que foi contratada. Então, exemplo, deste seguro de responsabilidade civil profissional. Ele terá as condições gerais, que são básicas para todos os seguros de responsabilidade civil. E ele terá condições especiais que são aquelas relacionadas com o seguro de responsabilidade civil profissional. Ou com o seguro de responsabilidade civil, ou com o seguro de responsabilidade civil por produto. E daí por diante. Então, o que vai acontecer é que aquele instrumento contratual será formado pelas condições gerais, pelas condições especiais, que são essas que eu me referi, e por condições particulares. O que são as condições particulares? São aquelas relacionadas àquele específico segurado. Então, muitas vezes, em razão de informações que são obtidas pelo segurador na fase pré-contratual. O seu segurador observa que tem particularidades do risco daquele segurado que precisam ser especificamente tratadas. Ele, muitas vezes, obtém informações numa vistoria, nas respostas que o segurado dá nos questionários. E que ele identifica que são necessárias para que o contrato esteja bem formado, que haja disposições particulares relativas àquele específico risco do segurado. Então, nesse caso, nós teremos condições gerais, condições especiais e condições particulares no mesmo contrato. E muitas vezes, veja, essas disposições são contraditórias. Por que razão? Vamos imaginar. Falávamos, por mero exemplo, do seguro de responsabilidade civil garagista, que é aquela modalidade específica para a garantia da responsabilidade dos segurados que trabalham com atividades que movimentam veículos de terceiros, estacionamentos e tudo mais. Muito bem. Vejam só. O seguro de responsabilidade civil garagista, por ser um seguro de responsabilidade civil como qualquer outro, ele tem as condições gerais que valem para todos. Nessas condições gerais que valem para todos, está, por exemplo, uma exclusão de cobertura para danos a veículos. Então, imagine que um segurado que tem um estacionamento, que a sua preocupação principal é ter indenização para pagar a um terceiro, caso haja um dano no seu veículo. Ele, quando abre o seu contrato, vai lá nas exclusões, que devem estar em negrito, destacadas, e vê lá, não há cobertura para veículo. É algo absolutamente surpreendente. E ele, o que então faz? Se seguir analisando, vai ver que como o seguro dele de responsabilidade civil é específico para a garagista, ou seja, para aqueles segurados que lidam com a movimentação de veículos, ele vai ter condições específicas, que são as denominadas condições especiais. Essas condições especiais, elas vão incluir veículos como objeto de garantia, ou seja, aquelas responsabilidades decorrentes do uso do veículo, e que vão se sobrepor, portanto, à exclusão que está lá nas condições gerais. Perceba que é algo complexo. Quando o segurado abre o contrato, se ele estiver orientado a ler adequadamente, ele primeiro vai identificar as suas especificidades, e perceber ou saber que o que estiver em descompasso com as condições gerais, terá prevalência às condições especiais. Você tem também, como eu mencionava, condições particulares, que são aquelas específicas relacionadas ao risco daquele segurado. Pois essas condições, muitas vezes, vão estar em contrariedade com as próprias condições especiais, e vão se sobrepor a elas no momento da interpretação do contrato. Então, veja que um segurado, ou mesmo um profissional do direito que vá orientá-lo, ele deve saber que a leitura do contrato de seguro tem que dar sob essa ótica, sob essa lógica de estabelecer prioridades na interpretação do contrato, das condições particulares para as especiais e das especiais para as gerais. E isso é algo que muito poucas pessoas compreendem, somente aqueles que estão acostumados em operar com o contrato de seguro. Então, observe duas coisas. Primeiro, de um lado, a enorme dificuldade que muitos segurados têm para a compreensão do contrato, do conteúdo, do clausulado. E, por outro lado, o segurador também não ajuda porque escreve de um modo difícil de compreender. Então, não é incomum que segurados tenham muita dificuldade na compreensão, na interpretação do contrato de seguro. E aqui entra uma questão que nós já tratamos em aula anterior. O contrato de seguro é pouquíssimo estudado nos cursos de direito. Você que nos ouve, provavelmente, se for um profissional do direito ou estudante de direito, saberá que, se muito, teve uma aula durante a matéria, o estudo dos contratos, uma aula sobre o contrato de seguro. E se estamos aqui, por exemplo, num modo de cinco aulas para tratar do contrato de seguro, e só conseguimos fazer isso de um modo muito superficial, porque é um contrato detalhado, cheio de nuances, cheio de detalhes, imagine para um... como acontece quando você teve uma única aula, ou muitas vezes aula nenhuma. Então, é muito importante que a gente venha a reestruturar a importância do contrato de seguro nos cursos de direito. Agora, independente disso, é importante que você, que está preocupado com a sua formação, tanto que está aqui assistindo pela TV uma aula de direito, que você compreenda adequadamente o modo de interpretação do contrato de seguro. Vamos ver quais as perguntas dos nossos alunos. Primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que são as condições gerais, especiais e particulares no contrato de seguro. Então, vejam, é uma pergunta absolutamente comum e pertinente, porque aquele indivíduo que, pela primeira vez, abre o contrato de seguro, ele vai se deparar com uma forma, um modo de se inscrever o contrato com o qual ele não está habituado. Então, ele vai ter disposições que excluem determinados riscos. Depois, ele vai ter, em seguida, a reinclusão daquilo que já tinha sido excluído. Muitas vezes, nas condições particulares, ele vai ter um terceiro tratamento distinto dos dois anteriores. Então, essa pergunta que eu acredito, espero, se o aluno que fez, estiver assistindo, já tenha tido agora condições de compreender melhor esse tema, ela, sem dúvida, é uma pergunta muito pertinente. Há necessidade de se compreender essa particularidade do contrato de seguro para que ele possa ser compreendido de modo adequado para a garantia dos interesses que estão ali em discussão. Então, o contrato de seguro, para concluir esta questão e respondendo ao nosso aluno, ele é, assim, redigido. Ele tem condições gerais que dizem respeito ao ramo a que ele pertence. Todos os seguros de responsabilidade civil vão ter as mesmas condições gerais. Todos os seguros de engenharia vão ter as mesmas condições gerais. Todos e daí por diante. O seguro terá condições especiais que dizem respeito à modalidade específica contratada pelo segurado. E, muitas vezes, o segurado contrata mais de uma modalidade dentro de um mesmo contrato. Então, ele terá condições especiais para cada uma dessas modalidades. E, ao final, ele terá condições particulares que dizem respeito às condições específicas de risco daquele segurado e que a seguradora, então, redigiu para adequar o contrato particularmente àquele segurado. Então, observem que não é simples, que eu tenho que ter este conhecimento para que eu possa bem interpretar o meu contrato de seguro. Vamos um passo adiante. Existem várias formas de se escrever e que vão ter consequências da interpretação do contrato de seguro. Um aspecto que tem que ser observado para boa compreensão do contrato é que ele pode tanto ser um contrato que se denomina all risks ou todos os riscos como ele pode ser um contrato escrito sob a forma riscos nomeados. Então, eu tenho, para bem esclarecer, de um lado, seguros all risks ou todos os riscos e, de outro lado, eu tenho seguros de riscos nomeados. É interessante que eu saiba, no momento em que eu vou contratar ou no momento em que eu vou interpretar um contrato de seguro, qual dessas duas modalidades eu estou lidando. Eu vou te dar particularidades de cada uma delas para que você consiga bem compreender. Olha só, um seguro all risks ou de todos os riscos, ele, como o próprio nome diz, garante todos os riscos incidentes sobre aquele segurado ou aquela específica condição que está ali garantida, com exceção dos que estiverem expressamente excluídos. Então, vamos pegar um exemplo. Eu faço um seguro de riscos de engenharia porque estou construindo um prédio ou porque estou construindo uma casa ou uma obra de infraestrutura, uma hidrelétrica, o que quer que seja. Eu vou lá e contrato um seguro de riscos de engenharia. Então, neste caso, eu preciso avaliar como ele foi escrito. Para esse exemplo que nós estamos tratando, se ele for um seguro escrito sob essa modalidade all risks, o que é que eu terei? Eu terei o segurador garantindo todos os riscos de engenharia incidentes sobre aquela obra, com exceção daqueles que estiverem especificamente excluídos. Então, no momento em que eu vou interpretar o contrato de seguro, que eu vou analisar o contrato de seguro, ou mesmo quando eu estou contratando, é importante que eu tenha esta preocupação para as exclusões, porque serão elas que vão ditar os limites da garantia que está sendo prestada. Num seguro, a todos os riscos ou all risks, eu tenho que ter o meu foco nas exclusões, porque tudo aquilo que não estiver incluído é garantido pelo contrato. Agora, eu tenho também aquela outra modalidade de seguros por riscos nomeados. E o que significa isso? Neste tipo de seguro, o segurador irá destacar quais são os riscos que estão sendo por ele garantidos. E somente esses riscos estarão garantidos. Os demais riscos que não estejam ali não serão objeto de garantia. Então, eu vou ter que atentar para o fato de identificar se o risco que eu acredito que esteja garantido está ali nomeado. Porque se não estiver, eu não terei cobertura. Então, veja bem, há uma diferença fundamental em se analisar um seguro all risks e se analisar um seguro de riscos nomeados. Eu devo ter preocupações distintas ao contratar e ao interpretar um e outro. Há uma questão muito importante relacionada também ao momento em que acontece um sinistro. Porque, veja, quando eu estou diante de um seguro que foi contratado sob a modalidade all risks, ou todos os riscos, o que ocorre é, qualquer evento danoso que aconteça, por exemplo, usando aquele exemplo que nós demos do seguro de engenharia, naquela obra de engenharia, estará garantido, salvo se estiver excluído. Portanto, quem terá o ônus de demonstrar que está diante de uma hipótese de exclusão é o segurador. Porque se o segurador não comprovar que está claramente caracterizado uma hipótese de exclusão, estará coberto. Então, esse ônus da prova será do segurador. Ele é que terá que provar a exclusão. E muitas vezes o segurador pergunta ou pede ao segurado, num caso tratado sob a forma all risks, que ele identifique qual foi, por exemplo, a causa do sinistro. Quando, na verdade, quem tem que ir atrás dessa investigação é o segurador. Porque o segurador terá que garantir e terá que prestar indenização, caso ele não consiga evidenciar, não consiga comprovar, que se está diante de uma hipótese de exclusão. Isso é diferente e é regulado de modo diferente no seguro de riscos nomeados. Porque no seguro de riscos nomeados só estará coberto o que estiver expressamente ali garantido. E muitas vezes o segurado acredita que está adquirindo uma garantia e não está. Então, falávamos isso até em aulas anteriores. É muito importante que o segurado atente para esses detalhes no momento da contratação do seguro. Quais são os riscos que estão garantidos? Eu dava um exemplo de que, acho que até na resposta à pergunta de um aluno, de que há determinados riscos nos seguros residenciais, por exemplo, como o alagamento, que não estão cobertos nas condições, na cobertura básica. Se o segurado que está contratando um seguro residencial quiser ter garantia para os riscos de alagamento, ele precisa contratar uma cobertura específica. E muitas vezes o segurado não faz a menor ideia disso até que ele tenha um evento de alagamento na sua casa. Porque aí ele vai reclamar para o segurador e o segurador, então, vai mostrar para ele que não tem cobertura. Então, é muito importante que ele esteja atento para esse aspecto. Um outro ponto que nós chamamos já atenção e reiteramos aqui é a questão do corretor de seguros. O corretor de seguros, que é aquele profissional que tem entendimento e compreensão a respeito do contrato de seguro e que intermedia a relação entre segurado e seguradora, será a melhor pessoa para esclarecer o segurado sobre o que está ou não coberto, quais são as limitações. Mas, muitas vezes, o seguro é contratado sem que um corretor esteja atuando. O indivíduo, por exemplo, vai a uma agência bancária e contrata o seguro com a seguradora daquele grupo econômico sem que ele seja orientado por um corretor. Então, ele não sabe exatamente quais são os riscos que estão garantidos ao contratar aquele seguro. Ele imagina que tem cobertura e não tem. No caso de seguros a riscos nomeados, naquela questão que já tratamos a respeito do ônus da prova, é o segurado quem tem que evidenciar que aconteceu algum acidente cuja causa está garantida pelo contrato. Porque se isso não estiver evidenciado, ele não terá cobertura. Então, esse ônus da prova fica muito mais carregado sobre o segurado, nos seguros de riscos nomeados, do que nos seguros all risks. Então, vejam que há necessidade de ter preocupações bastante específicas arriscando no momento em que eu vou contratar um seguro. Vamos para uma outra análise de formas possíveis de contratação do seguro. Os seguros são, muitas vezes, contratados sob o que a gente chama de risco integral. E o que significa um seguro ser contratado a risco integral? O seguro ser contratado a risco integral significa que o valor da importância segurada, ou seja, daquela garantia máxima que será prestada pelo segurador, equivale ao valor em risco. Vou lhe explicar para que você bem compreenda. Vamos pegar o exemplo seguro residencial. Então, eu tenho lá um imóvel residencial e eu pretendo que sejam garantidos os riscos incidentes sobre aquele imóvel. O que eu, então, farei? Eu vou pedir ao segurador para que faça, para que nós contratemos o seguro para a minha residência. Muito bem, no momento em que eu vou fazer isso, haverá um questionamento do segurador. Qual é o valor em risco? Ou seja, qual o valor de reconstrução do meu imóvel, caso ele seja atingido por um sinistro? Por exemplo, de incêndio. E eu devo, na lógica já discutida em aula anterior, de máxima boa-fé, informar ao segurador o exato valor de construção ou de reconstrução daquele imóvel. Pois muito bem, muitas vezes o segurado, ele deixa de informar adequadamente. Ele informa, por exemplo, um valor menor. Para quê? Para que o valor do prêmio também seja reduzido. Ele avalia, ah, o meu imóvel vale 100 mil. Mas se eu tiver um acidente, dificilmente eu vou ter prejuízos acima de 50. Um exemplo. Então ele vai lá e declara 50 ao segurador. Como eu estou diante de um seguro a risco integral, e o segurador pergunta, questiona qual é o valor em risco, o segurado não pode diminuir esse valor no momento de prestar a informação. Se ele fizer isso, ele será punido no momento de um sinistro. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que esse imóvel valha 100 mil reais para a sua reconstrução. E que ele tenha dito ao segurador 50. Muito bem. E digamos que ele venha a ter um sinistro com prejuízos de 20 mil. E que estariam, portanto, dentro do limite contratado. O segurador, quando na regulação do sinistro, identificar que aquele imóvel não valia 50, mas 100, e que o segurado informou um valor inferior, ele vai aplicar uma redução na indenização devida no mesmo percentual da omissão daquele segurado. Ou seja, como o imóvel tinha um valor de reconstrução de 100, e ele informou 50, ele se omitiu em 50%. Portanto, se ele tiver um sinistro com 20 mil, por exemplo, de prejuízo, ele arcará com 50% deste prejuízo, de modo que a indenização do segurador será de apenas 10. O segurador irá reduzir a indenização no mesmo percentual que o segurado teve de omissão. A mesma redução que o segurado fez ao prestar a informação será aquela feita pelo segurador ao quantificar a sua indenização. Isso não acontecerá nos seguros, por exemplo, que não são contratados a risco integral, e que nós denominamos no campo do seguro, seguros a primeiro risco. O seguro a primeiro risco, ele não considera para a sua formação, para a sua estruturação, o valor em risco. Então, o segurador, na verdade, ele está garantindo até a importância segurada, todos os danos que estejam cobertos, independente do valor em risco. Então, se eu estou contratando um seguro a primeiro risco, eu sei antecipadamente que eu receberei a indenização, se estiver dentro do limite segurado, seja qual for o valor em risco que eu tenha naquele meu bem. O segurador sequer se preocupa com isso. E há uma terceira modalidade ainda, para que a gente, então, conclua essa avaliação, que é o que se chama de seguro a primeiro risco relativo. E o que quer dizer isso? O segurador diz, desde que o valor em risco não ultrapasse X, um determinado valor, eu pagarei a indenização, seja qual for o valor em risco. Se ele for superior àquilo, então, eu passo a incidir aquele rateio a que eu me referia anteriormente. Vou melhor esclarecer a você. Num seguro a risco integral, o segurado é obrigado a declarar o valor em risco, que se for diferente do que ele declarou, vai aplicar o rateio. Num seguro a primeiro risco, que nós denominamos seguro a primeiro risco absoluto, não incidirá rateio, porque não há essa necessidade de declaração do valor em risco. E há esse terceiro, que se chama seguro a primeiro risco relativo, onde, até um determinado valor, o segurado não precisa se preocupar. Se o valor em risco for até X, ele receberá integralmente. Agora, se ultrapassar esse X, então, haverá a aplicação do rateio sob essa diferença. Imagine as implicações que isso pode ter no momento em que ocorre um sinistro, se nós não tivermos nos preocupado em saber se eu estava ou não contratando um seguro a risco integral, um seguro a primeiro risco absoluto, ou um seguro a primeiro risco relativo. Então, é muito importante que eu compreenda, e um bom profissional para fazer isso é o corretor de seguros. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. O que são os seguros ao risco e de riscos nomeados? Isso, esse é até um tema que nós, então, já tratamos e esperamos que tenhamos esclarecido o nosso aluno que fez a pergunta. De qualquer modo, só retomando, então, essa questão, os seguros ao risco são aqueles que são contratados para garantia de todos os riscos, com exceção daqueles expressamente excluídos. eles se contrapõem aos seguros de riscos nomeados, que são aqueles seguros onde só estão garantidos os riscos que o segurador tiver estabelecido e os demais não têm cobertura. Então, é muito importante eu ter essa preocupação no momento em que eu vou contratar. Do mesmo modo, como nós dissemos, nós precisamos saber, através do nosso corretor, no momento em que eu vou contratar, qual é o tipo de seguro que eu estou garantindo, que eu estou contratando. Se for um seguro a risco integral, eu tenho que ter uma preocupação muito grande no momento de declarar o valor em risco. Às vezes, eu tenho que buscar essa informação, ter detalhes a respeito dessa informação, para bem esclarecer o segurador, porque isso terá implicações importantes no momento em que eu tiver um sinistro e tiver que receber a indenização. Se eu estiver contratando um seguro a primeiro risco absoluto, não preciso me preocupar com isso, porque o segurador irá pagar a indenização até o valor da importância segurada, correspondente aos meus prejuízos, sem se preocupar com a questão relativa ao valor em risco. Por fim, no seguro, há primeiro risco relativo. Eu tenho até um determinado valor em risco, eu não preciso me preocupar. E a partir dali, se superar isso, então começará a incidir aquele rateio. Até para que o telespectador possa bem compreender, existe uma razão para essa comercialização neste modo. Muitas vezes, o segurador, ele coloca no mercado para ser comercializado um seguro que tem por objetivo garantir, por exemplo, riscos empresariais, mas de empresas até um determinado tamanho, porque elas têm riscos que são, enfim, de algum modo homogêneos. Então, o que ele faz? Ele diz assim, ah, essas empresas, elas costumam estar lidando com riscos, por exemplo, que vão até 5 milhões. Então, ele diz, se o valor em risco que está sendo garantido estiver até 5 milhões, eu vou pagar a indenização integral, independente do valor em risco. Agora, se o valor em risco da sua empresa for superior a 5 milhões, então eu preciso esclarecer o segurador para que faça ajustes no prêmio, sob pena de eu, então, incidir naquele rateio a que nós nos referíamos. Muito bem. Um último aspecto que eu gostaria de tratar nessa questão da estruturação do contrato de seguro, embora já tenha falado rapidamente, é a questão relativa ao seguro ser um contrato de adesão. O contrato de adesão, bem sabe, você que me ouve, é um contrato onde uma das partes não participa da sua elaboração. Então, veja, enquanto em alguns contratos as partes têm paridade na formação desse contrato, elas vão discutir as cláusulas, elas vão negociar, elas vão, enfim, estabelecer de que modo que aquela relação vai se dar, alguns contratos são padronizados e aquele que está contratando não tem a possibilidade de discutir condições. Não tem a possibilidade de discutir cláusula por cláusula, de discutir se para ele está adequado ou inadequado aquele modelo. Ele recebe o contrato já escrito e ele vai simplesmente aderir ou não aderir. Daí, inclusive, o nome contrato de adesão. E o contrato de seguro é, por definição, um contrato de adesão. No passado, os contratos de adesão, eles eram especificamente regulados e tinham uma regulamentação bastante clara no Código de Defesa do Consumidor. O problema é que relações que não eram de consumo terminavam por não ser beneficiadas por aquelas normas, por não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, o legislador, quando em 2002, tem o novo Código Civil, o legislador estabelece também para as relações que não estão tratadas pelo Código de Defesa do Consumidor que, nos contratos de adesão, todas as cláusulas que sejam obscuras, todas as cláusulas que sejam ambíguas, ou seja, que eu possa ter mais de uma interpretação ou que eu não tenha clareza no momento em que leio, elas serão interpretadas em favor do aderente. Então, veja, o contrato de seguro que é um contrato de adesão por excelência, ele deve ser regulado e interpretado com essa percepção. Se uma disposição do contrato de seguro deixar dúvida, se ela for ambígua, se eu puder ter mais de uma interpretação, se ela for obscura, se ela não estiver escrita com a clareza que deveria, eu estarei diante de um cenário em que a interpretação terá de ser feita em favor do segurado. Se eu puder tirar mais de uma interpretação de uma cláusula de um contrato de seguro, então, a interpretação válida será a interpretação favorável ao segurado. Isso está estabelecido na lei, isso é uma regra de interpretação aplicável perfeitamente ao contrato de seguro. Então, é muito importante que aquele que vai contratar, que aquele que vai analisar, interpretar um contrato de seguro para garantir do seu próprio interesse ou como profissional do direito para garantir do interesse daquele indivíduo que o procurou, que ele tenha isto em mente. Trata-se de um contrato de adesão. E este contrato terá que ser interpretado em favor do segurado. Por quê? Porque o segurador escreveu sozinho aquelas disposições. O segurado não teve a oportunidade de saber o mito de modificar disposições, de discutir disposições do contrato, de pedir a exclusão de determinadas cláusulas, de sugerir a inclusão de novas. Ele recebe um contrato pronto, ele recebe um contrato que ele não tem como alterar e isso faz com que ele tenha direito a uma interpretação que lhe seja mais favorável. ainda que em determinadas situações muito específicas de grandes corporações, quando estamos falando de seguros muito específicos, nós tenhamos uma interação maior entre o segurado e o segurador ou entre o corretor que representa o segurado e a seguradora, ainda assim não há paridade entre os dois. A começar pela compreensão, o segurador só faz aquilo, o segurador conhece o contrato de seguro como ninguém, ele sabe os meandros e o segurado muitas vezes não tem essas informações. Então, mesmo que nós estejamos diante de um contrato com essas características diferenciadas e muitas vezes se entende, alguns concordam, outros não, que seja ou não aplicável o Código de Defesa do Consumidor para uma determinada relação, o fato é que agora por disposição do Código Civil, também eventuais cláusulas ambíguas serão interpretadas em favor do segurado. Isso é de extrema importância que a gente tenha em mente no momento em que nós vamos compreender ou interpretar o contrato de seguro. mas vamos ver a pergunta do nosso aluno. Mesmo os seguros de grande risco são contratos de adesão? Ah, então, um aspecto muito importante que nós havíamos falado aqui em e que agora a gente consegue aprofundar ante a pergunta do nosso aluno. Nós temos não há dúvida realidades distintas quando um pequeno consumidor está contratando seguro e quando eu estou falando de grandes riscos de seguros contratados por grandes corporações com profissionais especializados, quando nós temos grandes corretores de seguro com bastante compreensão do contrato para auxiliá-lo na compreensão. Então, há aqueles que em razão disso entendem que quando se trata de um seguro de grandes riscos não se caracterizaria o contrato de adesão porque inclusive em algumas situações há alguma interação entre a seguradora e o corretor ou entre a seguradora e o segurado e este segurado faz solicitações de uma cláusula ou outra ou a exclusão de uma cláusula ou outra e aí em função disso há os que entendam que não se caracterizaria como um contrato de adesão não é em absoluto a nossa opinião nós entendemos que mesmo essa pequena interação que por vezes existe nos contratos de grandes riscos não há que se falar na não ocorrência de um contrato de adesão com as consequências que ele tem não há como se comparar uma pequena intervenção que é feita por um segurado para adequação de uma cláusula ou para exclusão de alguma disposição com a paridade que deve haver na formação de um contrato ordinariamente o contrato de seguro ele é por definição um contrato de adesão e até é natural que o seja porque como nós mencionamos há uma identidade nos riscos que são garantidos pelo segurador na coletividade de segurados que ele garante então é de certo modo necessário que haja uma equivalência nas disposições desses muitos segurados há ainda determinadas imposições que são feitas pelo próprio poder público por se tratar atividade seguradora de uma atividade controlada então há é natural que haja uma certa uniformidade e que já em si caracteriza o contrato de seguro como contrato de adesão portanto no momento em que se vai interpretar uma cláusula é fundamental que se compreenda que eventuais interpretações que possam ocorrer distintas vamos optar por aquela que beneficia o segurado cláusulas ambíguas cláusulas obscuras são sempre interpretadas em favor do segurado essa é uma condição uma característica absolutamente essencial na interpretação dos contratos de adesão tem outras características também uma que tem sido muito debatida e que está muito em voga nas relações entre segurado e segurador é a questão relativa a arbitragem porque como sabe provavelmente o nosso telespectador o indivíduo ele tem o direito assegurado pela constituição de ver o seu o seu direito garantido pelo poder judiciário então ele pode no caso de um litígio levar essa discussão para apreciação do poder judiciário no entanto existe a possibilidade dele abdicar disso para constituir uma câmara arbitral um tribunal arbitral que irá apreciar o direito das partes no momento em que elas têm um litígio para que isso aconteça é necessário que eu faça voluntariamente essa opção e não há como se falar em voluntariedade da opção quando se está diante de um contrato de adesão por isso a lei que regulamenta a arbitragem ela estabelece que para que seja válida a cláusula arbitral nos contratos de adesão o segurado tem que assinar ao lado da cláusula manifestando que identificou e que compreendeu o seu conteúdo ou ele deve fazer um instrumento a parte através do qual ele esclareça que compreendeu e que é isso que ele deseja se isso não acontecer não será válida a cláusula arbitral nós resumindo então tratamos hoje desses aspectos formais do instrumento de contrato no seguro da apólice são aquelas preocupações que eu devo ter no momento em que eu vou celebrar um contrato no momento em que eu vou interpretar um contrato eu saber exatamente o que é que eu estou ou com que tipo de contrato eu estou lidando e muitas vezes esse modo de interpretar vai trazer resultados importantíssimos no assegurar do direito do segurado nós vamos encerrando esta aula de hoje teremos ainda mais uma aula onde vamos tratar da lei de contrato de seguro que está sendo debatida no congresso nacional das razões pelas quais nós entendemos que haja necessidade de aprovação desta lei por que razão que nós entendemos que aquelas disposições mais gerais do código civil não são suficientes para regular a relação entre segurados e seguradores nós agradecemos aos telespectadores que estiveram aqui conosco nessa aula e fica aqui o convite para continuar nos acompanhando amanhã estaremos lá tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site que aparece aí na sua tela www.tvjustiça.jus.br Música Tchau.